Hoje eu vou contar uma história. Não uma história qualquer como vemos em filmes ou em livros, mas uma história de um menino gordinho que era feliz. Ele gostava de falar com a câmera, gostava de comprar banana lá na barraca do seu Marivaldo e levava a banana para comer lá no meio do mato. Que simplicidade. Ele sentia muito calor. Às vezes ele ficava até verde. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer era dançar. Dançava na praia, no rio, dançava em qualquer lugar. Dançava do seu jeito. Uma dança estranha, mas ele não ligava para o que os outros pensavam, porque ele já sabia. Às vezes ele dançava tanto que parecia que ia entrar em convulsão. Mas ele está bem. Ele sempre dizia, tá tranquilo, tá favorável. Bem, essa história passa uma mensagem muito boa. Não use drogas. Proédio é o programa. Proédio é a solução. Usando poucas drogas. Ensinando a dizer não. Um, dois, 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 dois Obrigado.